Olá, bom dia! Hoje é dia 22 de abril, véspera do feriadão, a gente tem um feriadão maravilhoso e aqui a CIA presente, eu como presidente da CIA, Patrícia Cajor, na presença desses dois ilustres amigos aqui, uma honra estar aqui com esses queridos, que é o Sérgio Caldas, que é o delegado da 126DP, super atuante aqui em Cabo Frio, na região dos lados, chegou chegando, chegou fazendo a diferença, né, também, e estou mostrando aqui também o nosso amigo, chega só um pouquinho para cá da qualidade aqui, que é o nosso amigo Roberto Mota, um ilustre palestrante da Segurança Pública, assessor especial do governador Wilson Witzel, então assim, um prazer, uma honra, estamos aqui, vamos hoje falar um pouco sobre essa realização do Fórum de Segurança, que eu agradeço tremendamente aqui ao nosso amigo Roberto Mota por estar ajudando aqui, idealizando isso, né, junto, o João Marque também está aqui, ó, fazendo ali a sua participação, né, aqui presente também o nosso blogueiro, vou mostrar aqui também, que é o Álvaro, né, o Álvaro também aqui presente. Então, delegado, fala pra gente da importância, né, da realização desse Fórum e também da tua participação aqui, junto com a CIA, que a CIA que está promovendo esse Fórum, que vai ter a presença do governador aqui em Cabo Frio. Patrícia, eu acho que a gente debater as questões de segurança é muito importante. Quanto mais discussões nós fizermos acerca da segurança, quanto mais conseguimos esclarecer a opinião pública sobre as demandas e as necessidades estruturais da área de segurança, melhor, né, pelo que você falou, serão palestrantes muito conhecidos, renomados, de vasto conhecimento, e eu mesmo já assisti palestra com o Dr. Roberto, com o Dr. Marcelo e tantos outros, eu tenho certeza que vai ser um evento muito importante para a nossa comunidade. agradecer, né, porque você também vai fazer a participação, vai ter lá a sua participação especial dentro do nosso Fórum, já está mais devolvido, né, e a 126DP aí, com a Delegacia Legal, e a gente está buscando, né, todas aquelas necessidades para tamoios, que a gente também está precisando, que você também está afim e está disposto a lutar por isso. Agora a gente tem aqui um braço muito forte, que é o Roberto Mota, para poder nos ajudar a levar essa extensão da 126DP e da DEAN também, que também é uma vontade também da Juliana, da delegada, que a gente está levando para tamoios enquanto não se instala a delegacia legal, né, tão esperada. Tem todo o meu apoio, concordo plenamente, já é uma proposta que a gente apoia há muitos anos e vamos fazer o máximo para implementar o mais cedo possível. Muito obrigada, viu. Sérgio Caldas, delegado da 126DP, você que está aí curtindo o seu feriado, nós estamos aqui trabalhando pela segurança pública e melhorias da segurança pública da cidade, principalmente agora com a CIA, né, embora eu represente várias bandeiras, que é estar diretora da FAMOTAF, Federação das Associações de Moradores de Cabo Frio, presidente do Centro Forte, Associação de Moradores do Centro de Cabo Frio, também faço parte do PONTUR e agora também do CCS, também desde 2005 como diretora também do CCS, que é o Conselho Comunitário do 25º Batalhão, tudo de forma voluntária, sem ter nenhum vínculo financeiro, sem ter nenhum retorno financeiro disso. Mas o que a gente busca, na verdade, eu, Patrícia Cádio, não busco, é exatamente a gente ter uma cidade mais segura, uma cidade melhor e aqui, uma presença ilustre, né, aproveitar que é a presença dele e mandar um beijão para a nossa amiga Alexandra, que está lá, né, curtindo lá, descansando, enquanto ele vem para cá trabalhar. O cara vem no feriado e ele ainda fala, não, eu quero trabalhar. Fala com a gente aqui, meu querido. Isso não é trabalho, Patrícia. Isso é uma... Chegou um pouquinho para cá, porque é a qualidade aqui. Isso. Isso é uma missão de vida, né, hoje no Brasil, uma das questões mais críticas é a segurança pública e é na base de tudo isso, está o apoio que a sociedade dá à polícia, né, nós precisamos resgatar o papel fundamental que a polícia tem na nossa sociedade, apoiar, honrar, equipar, remunerar adequadamente a nossa polícia, né, dar para eles as condições de trabalho que eles precisam para garantir o que é o direito mais básico do nosso, né, que é o direito à vida. Então, eu queria dar parabéns já a você, pelo trabalho espetacular que você está fazendo, ao doutor Sérgio Caldas também, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui, os nossos policiais aqui no Rio de Janeiro são verdadeiros heróis, se sacrificam diariamente para garantir o nosso direito de ir e vir a nossa segurança. Então, eu agradeço a eles e agradeço a você a oportunidade. Eu te agradeço, para mim é uma honra, né, ter a sua presença dentro da nossa cidade de Cabo Frio. É um sonho também estar realizando esse fórum que já foi, já fiz tentativas lá atrás com o CCS e a gente não conseguiu realizar, mas ter a sua confirmação, da sua presença como palestrante, porque ele, para quem não conhece, o Roberto Mota é um palestrante ilustre, um palestrante assim, renomado, e ele fala de fato com conhecimento e com técnica da segurança pública e das necessidades. Então, eu acho que assim, defender a gente tem que defender a polícia, defender a gente tem que defender os guerreiros que botam a vida deles todo dia em risco, que as famílias dele não sabem se eles retornam pela nossa cidade e pelos batalhões. Então, quem a gente tem que buscar as melhorias é exatamente para eles. Te agradecer, porque assim, a gente tem aí a confirmação que o governador vai estar presente, já 24 de maio aqui, agradecer ao pessoal também, né, Roberto, que é o Arnison, que é todo o grupo do Paradiso Corporation, que se localiza aqui na Peixeira e Souza, de frente para a 126 DP, pelo espaço cedido para esse fórum ser realizado. Vejo já os nossos sinceros agradecimentos e vamos contar aí também com toda a presença da cúpula da segurança pública, vamos convidar o prefeito, todos os prefeitos dos sete municípios e regiões e deputados. É isso aí, Patrícia. A gente espera vocês aqui no fórum, que vai ser dia 24 de maio, não é isso? É isso aí. Muito bem. Gente, um abração, espero que vocês tenham curtido, um monte de gente aí, né. Um beijão, fiquem na paz, fiquem com Deus. Tchau.